Olá pessoal, bom dia, tô chegando agora na feira, hoje eu vou gravar sozinha, mais uma vez, mas porque Miele não pôde vir, não pôde vir, então como eu já tinha umas coisas pra resolver aqui, eu vim. Vou tentar fazer o melhor, viu gente, vamos conversar, gente, isso aqui é o banco de Ivanice, ela que tem a horta lá perto de casa, Olá, olha aí, Ivanice que já apareceu, ela tem a horta lá perto de casa e ela traz pra vender aqui, né Ivanice? Aqui temos o coentinho, o coentro, a manga, a alface, frutas, tu tira de madrugada, né Ivanice, já perto de vinho, aí ó, vem pra aqui, São fresquinhas, americana e manga também, entendeu? Aqui é porque ela vende só o que colhe, nada é conflável na cerca, é só o que ela colhe no sítio, então é conhecido mesmo, e regado com aquela água mineral, que é uma benção, água boa, né? Aí só veio tu, seu Ivo, não veio não? Veio não! Aí tu vem só, né? Isso! Tá bom, Ivanice, depois eu vou andando, viu? Obrigada! Tchau, depois a gente se vê, tchau! Aqui temos roupa também, parte de roupa, essas roupas o pessoal compra já na sulã, percebe? E revendem aqui, os bancos ruins, e um, deixa eu ir por aqui, olha aí que banco de macaxeira, que enorme! Moça, qual a preço da macaxeira? Dois, obrigada! Gente, eu tô correndo, opa, qual o preço do Yame? Três, três, esse é o Yame ou o São Tomé? São Tomé, né? Esse é que é bom mesmo! Quatro reais que eu ando com? Nossa, tá bom, hein? Esse, tudo bom? Tudo bom? Gente, eu fico contra muita gente, aí eu saio de blanda, porque senão eu não faço nada! Hoje o solzinho tá forte! Fava, qual o preço dessa fava? É dez! Dez? Tem um quilo, é? Dez! Tem um quilo? Um quilo! Não, obrigada! E aqui são os bancos de carne E até lá são os bancos de carne Que porco bonito! Qual o preço dessa carne de porco? Dezesseis! Dezesseis! E a de bui? Essa aqui? Vinte e quatro! Vinte e quatro! É a de costela, né? Valeu, obrigada, moça! Olha, o carro é um preço só, é tabelado! Eu não vou nem perguntar a todos! O preço é tabelado! Oi, Marcos! Tudo! Tudo apenas da qualidade! Shark! Se bem, tem um banco de shark, carteira! Muito shark, muito! Qual o preço dessa shark, moço? Quarenta! Quarenta! Que bonita, hein? Gente, gente, tô aqui Mostrando, dando uma geral aqui na feira As verduras E a banana comprida Dez reais Quanto? Dez reais Dez? A palma também É de dez faculdade agora A palma A palma é de dez reais Sim, mas... A unidade é um real A unidade é um real Tá certo! Valeu! Essa aqui é prata não, né? Parece a Baer Baer E a prata E a prata, tá de quanto? Quatro reais? Quatro reais a palma A palma também Muito bem, obrigada, viu? Obrigada! Silvana! Tá no cafezinho! Tô aqui perguntando os preços aos meninos Eu não vou ver, meu amor Gente, eu venho na feira Eu tenho que vir, Silvana Não tem jeito Eu não posso passar direto Não, não E aqui cai, viu? Cai o preço É? O preço aqui tá maravilhoso Ah tá, o preço dela sempre é melhor É, Silvana Pronto, Silvana Ela não pôde vir Aí eu vim ontem Resolvi umas coisas Aí eu tô filmando aqui pra ela Não, meu amor Obrigada, viu? Tchau! Beijo! Deus abençoe! Amém! Tô, gente Tô aqui encerrando o vídeo com Silvana Esse é o vídeo de hoje Tô encerrando aqui com ela E até o próximo vídeo, tá bom? Um abraço pra todos Tchau!